Certo dia, fui na igreja e pedi o meu presente pra Deus E Deus me deu a minha filha no dia do meu aniversário Então o rap ficou mais ou menos assim Não vou tentar viver sem Ti, Senhor Só Tu és o meu louvor Pediu um milagre ao meu pai Em um pai, ele me tornou Não vou tentar viver sem Ti, Senhor Só Tu és o meu louvor Pediu um milagre ao meu pai Em um pai, ele me tornou E eu segui os seus caminhos, busquei sua palavra Em minhas orações, enquanto as lágrimas rolavam Deus me presenteou em pleno aniversário meu Às duas horas da tarde, a minha filha nasceu Eu era ateu e a Deus não dei muito valor Pesquisei raças, religiões, mas não sei quem sou Mas só sei que estou caindo aos pedaços Não sou um super-homem, mas tenho um peito de aço Que aguento as consequências da levada dessa vida Será que tudo tá contra mim? Deus tô esquecido, só quero ter uma paz, um filho pra me amar Uma esposa linda e bela, só ela pra me Quero estar contigo, Senhor Só Tu és o meu louvor Pega na mão do nosso pai Sei que vou estar contigo, Senhor Deus me ajude que eu preciso de ti Minha vida sozinho, sem ti eu não vou conseguir Os caminhos que vivo são percorridos por enfermidades Que entram nela e não saem pra fazer maldade Juramos vida pela paz e outros pela guerra Eu só sei que eu, Léo Caberna Sou servo de Jesus, crucificado na terra Sei que o mundo que eu vivo é errado Sei que o mundo que eu vivo é errado Mas quando eu precisei, só você que tava do meu lado Senhor, apareça, cresça e fique na minha cabeça Permaneça nela e seja minha fortaleza Dá sabedoria e me dá sua vitória De bênçãos, alegria, sem tristeza e muitas glórias A vida pode ser boa se você for a procura Que Deus não te deixa na mão, Ele te dá a cura Mas se eu fosse drogado, largado, chapado Nas mãos do diabo, mas com as graças de Deus Sei que eu me eterno Deus me livre dos pecados e me tire desse inferno Com Deus o caminho do fim será eterno Eu quero estar contigo, Senhor Só Tu és o meu louvor Pega na mão do nosso pai Sei que vou estar contigo, Senhor Família Com Deus tudo é possível Mesmo se o caminho tiver fim Com Deus Ele continua Contigo, Senhor